Olá! Mais uma vez, é uma honra ter a atenção do seu coração. Este coração que é o centro das galáxias. Esse coração que tem aí vários e vários compartimentos físicos, metafísicos, extrafísicos e vários e vários outros compartimentos da nossa evolução, está tudo aqui. Mas isso eu já falei em outro vídeo. Hoje eu senti porque as pessoas têm dito que a situação financeira, a prosperidade das suas vidas, está um caos. E as pessoas dizem assim, eu não tenho nem cabeça para meditar, eu não tenho... Já começa a vir a preocupação das contas, eu não sei o que fazer. Então vamos fazer conexões. Conexões com as mãos, com os dedos, acesso à nossa mente, vamos trabalhar. Porque o problema são as crenças limitantes que nós nos impusemos. Então assim, nossa, com essa situação aí fora, não vou conseguir mais emprego? Como é que eu vou arrumar novos clientes? É isto que bloqueia. Porque prosperidade não é nada material. Dinheiro não é uma coisa material. É tudo fluxo de energia. E o importante é que nós entendamos que neste momento cósmico é para você ter o que precisa. Nem mais, nem menos. Apenas o que precisa. Uma tranquilidade financeira de bem-estar. Um bem-estar material. Onde você vive bem para fazer o seu propósito de vida neste momento cósmico. Só que para isso é preciso entrar no fluxo. Entrar no fluxo da energia, dessa prosperidade. Bem-estar financeiro. Não é para você ganhar na loteria. Se você tiver que ganhar na loteria para equacionar seu karma, você vai ganhar. Nós temos que pensar o seguinte. Para que eu evolua espiritualmente, eu preciso ter conforto financeiro. Claro, o mínimo que você precisa para você viver. Esse mínimo varia de cada pessoa. Então daqui a pouco eu vou passar a conexão para nós fazermos, para liberar esse fluxo. Mas eu queria repetir uma história que eu tenho repetido nos últimos tempos. Talvez alguns de vocês já me viram contar essa história, que muita gente já contou também, que é a história dos 100 reais. Então, na sua cidade, faz de conta que foi na sua cidade que aconteceu isso. Chegou um executivo no hotel e falou que precisava reservar um quarto. Porque eu venho aqui fazer um trabalho, eu queria reservar um quarto. E aí ele deu para o gerente uma nota de 100 reais. E falou para o gerente, olha, eu vou atravessar a rua, vou ali no banco, daqui a pouco já volto. Só quero que reserve. Quando o gerente olhou aquela nota de 100 reais, falou, uau, vou pagar o meu fornecedor de carne, que eu estou devendo 100 reais para ele. Correu lá no fornecedor de carne e deu os 100 reais. O fornecedor de carne, que era um produtor, um pecuarista, falou, opa, vou pagar a minha dívida com a veterinária. Foi lá e pagou 100 reais para a veterinária. A veterinária, quando viu os 100 reais, falou, uau, vou pagar a minha esteticista, que fez aquele meu tratamento de pele, que eu estou devendo 100 reais para ela. E foi lá e pagou. A esteticista correu no hotel e deu 100 reais para o hotel. E falou, vim pagar o aluguel daquela sala que eu dei um curso de estética. Nesse momento, aquela pessoa que veio reservar o hotel, voltou do banco e falou assim, olha, infelizmente minha agenda mudou, eu não vou poder mais ficar na cidade, então eu não vou ficar. Aí o gerente devolveu os 100 reais para ele. O que aconteceu? 100 reais deixaram de existir, o primeiro que deu pegou de volta e mesmo assim, quantas pessoas receberam os mesmos 100 reais? Isso é fluxo. Entendam que isso não existiu. No final, quem colocou os 100 reais no circuito todo, levou embora de volta. Então, os 100 reais não existiram. E mesmo assim, pelo fluxo, pagou todo mundo. Então, se isso acontece, por exemplo, numa cidade que tem 100 mil habitantes, imagine que cada um paga o outro 100 mil. Você injeta, com apenas 100 reais, 10 milhões de reais na cidade. O que passou de mão em mão? Fluxo da energia. Ó, fluxo da energia. Então, se nós não estamos conseguindo conforto financeiro, ó, conforto financeiro, tranquilidade financeira, a energia não está correndo bem em nós. Esse fluxo não está acontecendo. Os mestres sagrados que meditaram sobre diversas situações receberam estas chaves dos dedos. E a gente sabe que os dedos têm elétrons livres nas pontas e, por isso, quando a gente faz conexões com eles, eles mandam para o nosso sistema nervoso central como se fosse um novo programa. E aí, ajudam-nos a quebrar os programas que estão lá, que são as nossas crenças limitadoras. Não, não vai ser possível, porque a situação está ruim. Isso independe. Se o fluxo estiver em você, você vai atrair a tranquilidade financeira. Conseguir uma paz interior, que vai trazer tudo o que é necessário. Quando Jesus falou, eu vim para que vocês tivessem mais abundância, é esse sentido da vida, do fluxo. E quando ele falou dos lírios do campo, que não se preocupam, porque eles entram no fluxo divino. E é assim, para nós termos condições de estar bem para produzir o bem. Ah, estar bem para produzir o bem. Não estar bem para sentir-se bem. É isso que bloqueia o nosso fluxo. Estar bem para produzir o bem. Esse é o ponto-chave. O grande segredo da alquimia, da prosperidade, da abundância suficiente. Essa é a palavra dos céus. Então, se você quer ajudar alguém que está vivendo essa situação, que não está dormindo por causa disso, todos nós estamos vivendo hoje um momento complicado. Mas, se todos nós estimularmos o fluxo, a economia melhora. Ah, então é o segredo. Sentir-se bem para produzir o bem dos outros. Esse é o segredo. Quando a gente dá abundância para os outros, seja numa palavra, seja numa ideia, aí a abundância volta para nós. Se você quer ajudar alguém também, compartilhe esse vídeo. Dê um like, um positivinho no vídeo, se você gostou, claro. E se inscreva nesse canal, se por acaso você ainda não é inscrito ou inscrita. Vou voltar a falar. Porque aí o Google fala, opa, o pessoal gosta desses vídeos. E começa a sugeri-los, recomendá-los para um monte de gente. Aí alcança as pessoas que a gente nem sabe que estão precisando ver o vídeo. E vão vê-lo na hora certinha, certinha, certinha. Os anjos trabalham muito bem, estejam certos disso. Trabalham muito, 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 muito bem. Está bem para fazer o bem. Por isso que eu vou convidar você, se você ainda não faz parte da nossa plataforma mandálica, entre aqui no link e conheça. Conheça. Porque lá é um lugar para a gente produzir o bem das energias, produzir o bem para os outros e com isso nós ganhamos o bem para nós. Lá você tem um material incrível, todas as lives que foram feitas estão lá gravadas. E é exatamente isso, precisa acessar sistematicamente para aumentar a sua frequência. Uma necessidade pedida pelos arcanjos, por isso que agora acabei de colocar lá a invocação dos arcanjos diária para você fazer todos os dias. Ou seja, foi a Arquia Esperança que pediu isso. Ou seja, os anjos pediram para que nós seguremos um pouco a estabilidade do planeta. Então vamos lá. Ó, atenção. Atenção. Mão direita. Mão direita. Polegar no indicador e no dedo médio. Os outros dois ficam livres. Isso é a mão direita. A mão esquerda, o polegar, junta-se com o dedo médio e o dedo anelar. O dedo do anel. Ok? Fácil de ver? Fácil de ver? Feche os olhos. Dê um sorriso. Sinta que você está recebendo o fluxo da abundância suficiente. Nem mais, nem menos. Aquilo que é necessário para você desempenhar o seu papel nesta vida. Que você tem direito. Não deixe as crenças do pessimismo, do medo, da limitação tomar espaço. Ó, você está acionando botões nas duas mãos. Para que o fluxo da abundância se ligue no seu fluxo de vida. Ó, fique pelo menos quatro minutos. Faça de manhã e à noite pelo menos. O ideal é fazer oito minutos de cada vez. Oito de manhã, oito de noite. Ah, não deu para fazer oito. Faça quatro, 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 quatro. Sinta. Sinta o que você sente. Sinta o pulsar. Ah, sinta o pulsar. Sinta-se bem. Não olhando os bens que você quer ter. Sinta-se bem. Este é o objetivo fundamental da abundância. Que nos foi dada. Ó, faça isso direto. Aos poucos as coisas vão começar a acontecer. E a sua vida vai começar a se normalizar. Você vai até esquecer que você fez essas conexões que estimularam o começo de tudo isso. Então, eu vou desligar, acabar o vídeo e você continue fazendo. Se possível, faça uns dez, quinze minutos. A primeira vez é importante você ensinar os seus corpos a fazer a conexão. E a ter o resultado da conexão. Ok? Continue fazendo, então. Que a abundância do Cristo Jesus, que ficou disponível para todos nós a partir do momento que ele esteve com as suas energias na terra e deixou as suas energias aqui para nós acessarmos. E todos aqueles que estão vendo este vídeo agora, tenham toda a abundância necessária para o seu crescimento espiritual, para fazer o bem e aí se sentir bem. Quando você resgata os seus fluxos, você ajuda todas as pessoas à sua volta a fazer a mesma coisa de maneira mais fácil. Então, a gente faz o bem quando alcança uma etapa nova de evolução. Até o próximo encontro. Que você tenha abundância de saúde, abundância de felicidade, abundância financeira e, acima de tudo, abundância de consciência.